O que? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, tá bom? Hoje eu tenho isso. Obrigado. Deus abençoe você. Gratidão, meu amigo. Só pra agradecer a vocês. Por esse apoio aí. Obrigado, meu amigo. Só pra te agradecer. Só pra agradecer esses amigos que estão na corrente com a gente aí. Realtou um vídeo pra mim. Vocês acham que eu ia vir aqui dar um abraço em vocês, não? Olha, o que é? Tamo junto, a cara. Bota pra aqui aí na carrozinha. Agradeceu? Deixou a pessoa? Tô muito contente na pra dar um abraço no pessoal. A gente não vai fazer caminhada da noite, mas só agradecer. Esse foi o primeiro do vídeo Manunay, 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 Manunay Manunay